e é tá batendo uma valinha ali hoje em rapaziada mais um dia no perequizinho é louco uma preguiça de ir para outra praia quer dizer não é preguiça mano aqui outras praia bagulho tá big rider e o tempo também não ajuda tá ligado eu até pensei em fazer uma tripe aí mas vamos deixar para outro dia caramba rapaziada daqui tá dando para ver as ondas quebrando lá no meio mano papo reto acho que vai tá da hora hoje hoje eu acho que não vai tirar uma onda em falar e tem uma galera mano ó chegou a frente a nova e a câmera nova aí tá enjoado então tá ligado né mano deixa eu ver tá gravando tá gravando o galerinha tudo bem é rapaziada que meio de um metro rica pode dar uma parafinadinha ué mata aqui bora é só mais tarde é o louco e aí dá uma bonita em porra que número que esquina 5 6 a ficar uma dover né mandou tem mas muito pequeno pra mim eu não consegui desfato é zero viva que já é o top é a cara lá da história manda bem só vou só porque é mesmo né E aí e cê é louca agora tá da hora mano achei que ia tá mó mó tipo tipo marrozona por causa do tempo de chuva né mas aí onde tá vim finca você é louco só agradecer a deus aí por mais um dia é mais um dia de vida obrigado senhor faz um dia de trabalho altas ondas meu canal tá viralizando aí pô queria agradecer todos vocês aí que estão fazendo parte da minha vida da minha história e pô só gratidão rapaziada e deus abençoe cada um de vocês aí tá ligado tô aqui por vocês caralho hahaha é nóis rapaziada porra a e aí vai muito e aí e aí e aí Uh, quebramos Uhul 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 Olha quem veio comigo Tive uma série de vunos E rapaziada, pra vocês aí que querem uma prancha igual a minha, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo, me chamem lá, ou se não, chamem o próprio fabricador da prancha, que é a Styro, ó, vou deixar o Instagram embaixo, ó, vou dar uma bordoada, né? Olha, essa foi uma violenta Olha essa bala, é uma... A gravida acho que ela é de trás olha, valeu tá vendo aqui ainda acho que é de trás olha, já é de lá acho que ele está a verdade por aqui O que você fez? Olha aí! Olha só! Olha só! Olha só 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 A camiseta E aqui O que é fácil? E aí A camiseta Um E? Ah, vai lá! Oh, é uma flávia! Ah, vai lá! Ah, vai lá! e aí você anda com o que está? o que está acontecendo? oi vai lá, você está e aí E aí ai, eu vi tudo ui! quase Eu acho que é essa Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais É só Olha só a direita Tadinha vai por aí Olha só O que é isso? Olha só Ah, é um bom hand. Oh, olha o chão aqui Um pouco slow, né